Fala galera, eu sou o Fábio, bem-vindo ao Pacland, depois de muito tempo sendo lançado em inúmeros festivais Finalmente Duna vai chegar aos cinemas e eu vou fazer a crítica pra vocês agora, sem spoiler Antes de começar o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like se você gostar do vídeo Segue a gente nas redes sociais e vamos lá Eu vi esse filme praticamente como um novato, afinal de contas eu não li o livro do Duna E eu só vi o filme do David Lynch de 1984 e eu vi quando eu era bem novo, então eu não lembro basicamente nada do filme Então eu fui totalmente neutro pra esse filme E mesmo sem ter lido o livro, que é a grande paixão dos fãs de Duna, eu adorei o filme Eu achei que o filme soube explicar muito bem a confusa história Porque se uma coisa é certa, da mesma forma que Duna é incrível visualmente Ele também tem uma história extremamente confusa para pessoas novas Então o filme consegue explicar isso muito bem, diferenciando cada pouco E explicando pra vocês detalhes que são relevantes realmente para a trama E essa versão dirigida pelo Denis Vianney ficou incrível tanto em questão de visual quanto fotografia O filme reflete muito bem a escala gigante de Duna, tanto do deserto em si, como das casas e da soberania que cada uma possui Utilizando muito bem questões de ambientes fechados ou ambientes mais abertos Para diferenciar a opressão de um lugar ou não Ele utiliza muito bem a iluminação do filme, tanto nos ambientes, para a questão dos heróis e vilões Mas também para mostrar toda a qualidade do figurino, que é outro ponto incrível desse filme de Duna A trilha sonora do Hans Zimmer também está excelente Hans Zimmer é super conceituado e famoso dentro da indústria de cinema O cara vê simplesmente a trilha do Superman Sendo que a trilha é extremamente bonita e muito bem encaixada nas cenas que ela aparece Dando ênfase às cenas, ao invés de simplesmente virar uma distração Duna também se destaca pelas cenas de ação incríveis que ele proporciona E não só pelo grande elenco que ele tem, como Jason Momoa e Josh Brolin Que são especialistas nessas partes Mas também as cenas de veículos, que são incríveis Além dos veículos serem muito bonitos O elenco também está muito bom, as atuações estão excelentes Conseguem cativar você a se importar com os personagens Mesmo sem ter lido o livro, o que é uma coisa impressionante Afinal de contas, tem personagens que aparecem muito pouco Mas você sente a importância deles pelas poucas falas que eles têm Nesse ponto, o Timothy Shalom, que é o personagem principal Ele que faz o protagonista, o Paul Atreides É incrível a atuação dele Consegue muito bem da figura pacata, que ele é a maior parte do tempo Para as explosões emocionais que o personagem demanda Isso combinou muito bem com a direção do Dennis Villeneuve Que soube extrair o melhor dele e pegar os melhores ângulos nas melhores cenas Mas o grande coração do filme está na Sharon Duncan Brewster E na Rebecca Ferguson Que elas estão simplesmente deslumbrantes no filme Em atuação, elas conseguem comover você com uma facilidade enorme E levar você para dentro da cama Para você passar o mesmo sentimento que elas estão passando Em cada situação e em cada cena Para não dar spoiler aqui Ver a cena da porta com a Rebecca Ferguson Está incrível É logo no início do filme Incrível O que impede esse filme de ser ainda melhor É justamente alguns pontos que o Dennis Villeneuve teve que lidar Pelo fato desse filme ser a primeira parte O grande problema do filme Duna é exatamente esse O fato de eu ser uma primeira parte Ele não termina com um final conclusivo E devido a todas as explicações que a gente tem sobre as casas e os planetas Sobra muito pouco tempo para a história andar Não dando um desfecho claro para esse primeiro filme Assim a gente acaba ficando meio que no vácuo Esperando esse segundo filme Se você for comparar por exemplo com Senhor dos Anéis Os filmes se preocuparam em ter desfechos e batalhas finais Em cada um dos filmes permitindo que você tivesse um sentimento de desfecho Apesar da série continuar no seguinte Da mesma forma acontece com Matrix Reload Que tem um grande gancho Mas ele também termina com uma sensação de final Devido aos acontecimentos recentes do ato 3 Nesse caso o Duna parece um corte meio abrupto Deixando a gente sem um grande gancho E ao mesmo tempo querendo mais Afinal de contas basicamente está faltando um pedaço do filme Então vá no cinema assistir Duna Mas você precisa saber que o filme termina de uma maneira meio abrupta Então o filme vai se ficar sem final Em contrapartida você pode esperar muita coisa do segundo filme Porque a construção que o primeiro faz é excelente Tanto a nível dos personagens Quanto a nível da história dessa segunda parte Então muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais Se inscreve no canal E até o próximo vídeo do Pacnet Valeu E até o próximo vídeo